Meu amigo Crocodile Top Global me desafiou no Anime Fighters, no modo Salve o Mundo, que se resume em quem pegar mais mítico vence. Então se você pegar um mítico, você pula pra próxima área. Mas tem uma coisa que é especial, se você pegar secreto, você acaba com o jogo e vence na hora. E aí, quem que você acha que ganhou? Comenta aí. Bora então, Croco. Chamei aqui, galera, ele pra um reshison, né? Porque eu não queria falar nada, não. Mas, mano, quando é o meu vídeo, não sei o que aconteceu, cara, naquele, só lendário. Mas eu acho que agora a minha sorte vai aumentar. Então bora, mano, então bora, calma, calma, vai. Agora eu vou falar até, ó, um, dois, três, já. Vai, pronto. Ih, mítico, ó, já foi mítico, tá? Calma, calma. Já vi, já foi, já foi. E agora, mano, eu tô concentradaço. Você viu ali, mas eu acho que eu ganhei no Spaniel, hein? Ah, mano, o seu erro foi ter achado que ganhou, ó. Já ganhei em Itachi, tá? Já tô indo pra crazy então, velho. Calma, calma. E o cara vai abrir no normal. Mano, imagina ganhar. Se tu ganhar abrir no normal, você já escapou muita área. Não ganhei no normal. Mano, tu ganhou, velho. Volta, velho. Mentira, velho. Tu ganhou no meuzinho, velho. Ah, Deus, velho. Que isso, cara? Tem mais chance de ganhar, velho. E olha, tu deu espinha ainda, hein? Se tu tiver segurado. É que você não esperava, né? Você não esperava. Tá no automático. Tá no automático. Tá no automático. Que isso, cara? Beleza, tô zoando. Aí, bora. Falta aqui. Seis open, hein? Seis openzinha. Aí. Mano, tu ganhou abrindo. Ganhei. Ganhei abrindo. Mas aí, você tá trolando. Tá trolando. Já ganhou duas vezes em seguida, tá? Já ganhou duas vezes em seguida, tá? Mano, na moral, velho. O cara tá com a sorte, mano. Por isso você tá ganhando aí, ó. Três aí. Três. Três. Mano, três tudo aí todo dia, cara. Aí, ó. Dois mystical shine, tá? Dois mystical shine. Não, três mystical shine, cara. Meu Deus. Mano, como assim, cara? Ô, na moral. Que isso, velho. É o rei do mystical shine. O nome de Deus, velho. Cadê? Ô, cadê meu secretozinho, na moral? Se não vir, hein? Quem ganhar secreto, mano, ganha direto. Então, eu já vou pegar aqui, galera. Podem ficar tranquilos. Que meu vídeo, né? Meu vídeo. Minha sorte, mano. É o vídeo? Instantaneamente. Você ligou pra live, né? Que eu tô ligado. É agora, ó. Falei com a DM. Aí, ó. Ó, mystical shine. Mano, você não pega mystical shine. Você não pega, cara. Não, eu tô guardando mais energias pro secreto, mano. Eu pego no rãozinho. Eu pego no rãozinho de novo. Não tem problema. Olha, de novo? Ah, não, mano. Não tem problema. Que isso? Aí, ó. Aí, ó. Mais um mystical shine. Ah, não. Foi você. Foi você. Caraca, doido. Eu olhei assim que eu abri na hora, mano. Cadê? Cadê? Calma. Oi, mano. Só queria falar nada, ó. Secreto. Ah, mano. Vou pegar uma... Aí, ó. Mythical shine. Cara, já era pra eu ter ganhado aqui, ó. Ô, ô. Então, esse mystical shine aqui que tá vindo, ó. Não sei como que não veio até agora, velho. De verdade. Tá, beleza. Não, você pegou muito já, velho. Ih, pegou sua lendária aí. Ah, mano. Na moral. Tá, mas eu desse lendário me respeito, né? Ah, o cara... Mano, o cara pegou girando, velho. Beleza. Olha, mano. Muito sortezinho, ó. Peguei... Mano, peguei outro mystical shine. É todo o roll que você dá, um mystical shine. Eu tô falando. Minha tela é só shinezinho, tá? Ó, peguei um mystical girando. Safe, 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 safe. Opa, cadê? Mais um aqui, ó. Já vou até indo pra outra área. Ó, peguei, mano. Peguei. Meu Deus do céu, velho. Que susto. Peguei até um cool blessing, doido. Peguei até um cool blessing ali, mano. Na moral. Sério? Aham, mano. Minha tela tá muito premiada. Eu peguei um cool shiny e normal, mano. Nossa, no vídeo. Cool blessing, velho. Caraca. Mano, manda um secreto aí, Jô. Na moral. Pô, vou combinar com você, velho. Na moral. Era pra ter pego secreto há muito tempo, velho. Ah, cara. É porque, né. Tamo com dó. Ih! Não, não, não. Eu tô chorando. E eu peguei... Não, não. Peguei um cool shiny. Cara, não dá, mano. Não dá, não dá. Não dá. Mano. Escutar a sorte com o cool do que é difícil, velho. Você tá o cagas, tá? Eu peguei... Eu pego um milhão de secreto. Mano, eu pego um milhão de um cool shiny, cara. Olha isso. O chat é só eu ali, ó. Douradinho. O chat só é tu. Mas o preto ali sou eu. Caraca, mano. Não dá, não dá. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. Acho que vou ter que bloquear, né, velho? Nossa, mano. Ô, o VR, eu dei um logo aqui, velho. Eu sou lendário. Eu fui criminoso ainda. Que isso, cara? Como assim, mano? Ah, não. Ah, não. Vou ter que me aposentar aqui. Tá sonhando. Ai, ai, velho. Bora continuar, mano. Você pode pegar um secreto e igualar, né? Ah, é, né? Imagina se pegar, por exemplo, no final... Imagina se pega, cara. Imagina. Tem a chance. Tem a chance. Imagina se pega, cara. Tem que falar o pau comigo, velho. Não, tu tá bem na frente, mano. Não, tem algum secreto na frente, né? Ó, um secreto. Você pode pegar um divino, pô. Cara, também pode pegar um divino. Assim, ó. Peguei aí um milhão secreto, ai. Ó, aqui já começa a dar uma pegada, hein? A partir do submundo. Ah, mano. Não conheço aí, não. Ó, peguei um mitical girando. Safe. Ah, não, mano. Na moral, beleza. Ah, peguei aqui, ó. Beleza, beleza. Você falou? Não, aí. Mentira. Ah, não, mano. Na moral. Vé, imagina jogar mecha aqui ao vivo. Que isso, cara? Cadê meu secretozinho? Olha aí, ó. Mais um mitical shine. Mano, seis mitical shine, tá? Falou, falou. Oito, oito, mano. Como assim, cara? Não, 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 não. Com tanto de mitical shine, eu já ganhei aqui o negócio, tá? Vou juntar todos aí da metade do medestroyer. Mano, não dá, velho. Metade é pouca, né, velho? Que isso, não peguei. Ferrou. Ih, mano. Ah, mas o que é meu secreto? Eu tô suave. Aí, eu peguei no rollzinho. Nem precisa pegar no max. Ah, na moral. O cara tá dentro do Alan, gente. Nossa, peguei isso além da área. Que isso? É, meu amigo. Ah, peguei só na idade. Pelo amor de Deus. Esqueci de juntar o pitch. Ai, ai, velho. Não, eu peguei a minha idade de gold aqui, velho. Ó, que isso, mano. Ó, mitical de novo. Caraca, velho. Impossível esse daqui, velho. O cara ultrapassou, mano, a sorte. Na moral. Olha, ó. O pedacinho aqui, pode vir, hein. Ah, mano. Se eu não pegar um secreto aqui, velho. Na moral, eu vou abrir, velho. Olha. Opa, ó. Mítica girando. Carro, velho. Receba, receba. Agora eu passo. Aí, aí, mano. Tá? Aí, me passou pelo menos. Aí, ó. Pelo menos passei, né? Que isso, cara. Não, mano. O secreto me salvou, hein. O secreto. Meu amigo. Caraca, pior, né, mano. Tem um mitical de gás também aqui. Olha, mano. Seu secreto salvou, tá? Salvou. Não, salvou demais, né? Eu tô aqui tranquilinho, ó. Tô aqui tranquilinho. Aí, ó. Você ia ganhar, hein. Você ia ganhar. O cara... Mano, não, não. Na moral. Você ia ganhar, velho. O que você tá fazendo aqui com esse jogo, cara? Ai, ai, mano. Fica fácil aí de novo. Desculpa, você desubiu de mais. Não, né, ó. Ganhei quatro mitical aí, ó. Do último mundo ainda. E eu ganhei cinco. Não tem problema, não. Ah, não. Ai, ai, velho. Como é que pôr hoje, mano? Não, não, não. Ter pegado o secreto foi cabreiro, cara. Como assim? A gente tem que pôr ela aqui. Ô, como que eu não peguei, mano? Não, sei como também. A vitória é da sua, velho. Cara, eu só pego o mitical, cara. Como assim? A vitória é da sua, na moral, velho. Meu amigo, não dá, não dá, mano. Eu tô nerfado. Tô nerfado. Só me descachar. Com certeza. Com certeza, mano. Não é possível isso aí, não. Aí, ó, eu falo... Cara, será que na última área tem aí mais sorte de pegar divino, mano? Cara, é uma... Eu não faço ideia, pra ser bem sincero. Por que que nem... Você girou, aí tu conseguiu três divinos. Eu consegui um, cara. Eu voltei até aqui, mano. Hoje eu vou começar a girar na última. Hoje eu peguei quantos divinos eu peguei exatamente. Nossa, eu ganhei só uma nessa atualizaçãozinha. Eu peguei um, dois, três... Três divinos. Três, né, então? Uhum. Só peguei só um, mano, na moral. Não, eu acho que eu peguei quatro. Dois gigos e dois caidou. Aí, ó. Tá insano, mano. Não dá. É porque você girou na última área. Não, mas sabe qual é o segredo, velho? Deixa eu falar o segredo. É o time lord, cara. Três? Time lord? Aham. O time lord tá bom. 9 segundos. Deixa eu ver, então, quanto tá o meu. Faz aí. O seu deve tá 15. Tá 15. E o seu? Deixa eu ver. Tá 9. O meu time lord? Ah, tá 9? Aham. Caraca, mano. Então, tipo, cada... É um seu dá 2 mil. Então, teoricamente, eu dou o dobro de você. Faz isso. É, tem, tipo, uns 30% a mais, claro, hein. É uns 35. Caraca, mano. Dá ó. Dá ó. Dá ó. Acho que eu vou ter que fazer um time aí, então. Matos. Tipo, time lord. Vamos. Você quer tentar fazer time lord? Boa sorte, cara. Já ouviu mais de 2 mil vezes. Ah, obrigado pelo boa sorte, então. Não, boa sorte, né. Ai, ai, mano. Mas não custa até então. Não, vale a pena. É, vale a pena. Ainda mais que é evento. Nossa, vai valer muito a pena pra você. É, mano. Mas é nóis, galera. Tô junto aí, ó. O crew. Caraca, mano. Não queria dizer nada, mas foi sorte isso aí, tá? Foi habilidade. Vamos combinar, né? Abrir estrela é full habilidade.